O item de número 12, que se refere ao pedido de reconsideração interposto pela usina Rio Vermelho Energia, em face do despacho número 741 de 2018, que indeferiu o requerimento administrativo interposto pela recorrente para alterar o cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Rio Natal 1, localizado no município de São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina. O diretor relatou, André Peptoni da Nóbrega, e há um pedido de sustentação oral para este item. Bom, a resolução normativa 5.137, de 31 de março de 2015, autoriza a usina Rio Vermelho Energia a implantar e explorar, sob o regime de produção independente de energia elétrica, a pequena central hidrelétrica Rio Natal 1, com 8.480 kW de potência instalada no município de São Bento do Sul, no estado de Santa Catarina, com previsão para entrar em operação comercial em 27 de maio de 2019. O despacho 741, de 3 de abril de 2018, indefere o requerimento da usina Rio Vermelho para alterar o cronograma da implantação do PCH Rio Natal. A usina Rio Vermelho Energia, mediante a correspondência sem número de 19 de abril de 2018, interpôs recurso administrativo contra o despacho, apresentando em síntese os seguintes argumentos. Que o cronograma vigente já ultrapassado somente não foi cumprido por circunstâncias alheias à vontade do requerente, especialmente no que tange ao aspecto financeiro, já que tais dificuldades assolam o país de norte a sul e o setor elétrico é o que mais tem sofrido com restrições impostas pelas instituições financeiras. A lega ainda que a PCH Rio Natal 1 não vendeu energia elétrica no ACR e no ACL e ainda apresentou garantia com vigência posterior à entrada em operação da última unidade geradora prevista no cronograma proposto. A empresa não requereu a exclusão de responsabilidade pelos atrasos e a situação da PCH Natal 1 era semelhante à da PCH Rabo do Macaco, da PCH Campo Belo, PCH Jardim e PCH Candengo. Na 16ª sessão de sorteio público ordinário em 2018, que foi realizada em 23 de abril, o processo foi então distribuído a essa relatoria, é o relatório. A sustentação oral será feita por dois representantes da usina Rio Vermelho de Energia Limitada, o senhor Frank Bowman e o senhor Leandro Parisotto. Bom dia, o doutor André Pepitone, relator do processo, os demais diretores, procuradoria, demais presentes. Eu vou passar a palavra já para o doutor Frank. O doutor Frank é o presidente da empresa e ele fez questão de vir aqui fazer a sustentação oral expondo as situações que ele entende pertinente do ponto de vista do empreendedor para este caso aqui. Lembrando que nós estamos falando aqui de um complexo de usinas, todas elas no mesmo rio, e que elas têm uma sinergia bem considerável se levarmos o investimento que vai ser feito nessa usina. Doutor Frank. Apesar dos diretores, demais presentes, primeiramente o nosso agradecimento por termos a oportunidade de virmos aqui defender o nosso projeto. Como eu entendo que datas e cifrões são números frios, eu gostaria de fazer uma apresentação da nossa atividade como um todo. Então, a FB Participações, que é a nossa roda em familiar, está acima da Tupair, que é o maior prestador de ácido deste país. A SteelMast, que é a empresa que fabrica equipamentos para pequenas centrais hidroelétricas, seja gás, precisa de gás, enfim, tudo que tem a ver com geração de energia. E a URV, que é a geradora, que já tem duas CGHs. O nosso complexo é composto por oito unidades de negócio. Nós temos hoje 1.500 posicionais desenvolvidos. Nós podemos transformar até 826 mil toneladas de aço por ano. E temos quatro plantas industriais. E o nosso complexo já tem mais de 47 anos. Dentre nenhuma das unidades, nós destacamos a SteelMast, então, que procura soluções inovadoras em aço, onde nós procuramos soluções integradas para PCHs e CGHs. E onde nós temos mais de 15 patentes de inovações voltadas ao setor elétrico. E temos uma equipe dedicada à gestão de obras e projetos. Gostaria de enfatizar também que nós tínhamos, na época, aqui podemos observar, primeiramente, uma máquina produtora de tubos com sódio e liquidal, que reduz seguramente a metade do custo de uma doutora convencional. Então, foi um investimento que foi feito há alguns anos atrás, exatamente para fazer frente à demanda desse mercado. Está localizado, portanto, lá em São Bento também. Aqui nós temos algumas aplicações. E também somos a detentora, como dizia há pouco, do Compacto de Hidração Rio Vermelho, onde nós temos duas pequenas centrais hidrelétricas perfazendo 2,88 MW. Essas duas em operação. E o projeto, então, de que estamos falando, o perfaz 24,18 MW. Elas estão instaladas no rio... Deixa eu só ver onde é que é a ponteira aqui. Está vermelhinha, não é? No rio vermelho, se observarmos um pouco a parte mais embaixo, inicia-se na CGH a Escola Rio Natal, seguindo depois pela PCH Rabdo Macaco, pela CGH Barra do Rio dos Bugres, e, pelo lado direito, então, a PCH Rio Natal, objeto do nosso pleito para manutenção, então, da outorga. Conforme podemos ver ali, as capacidades estão ao lado. Gostaria de colocar aqui um pouco do histórico do projeto, numa linha do tempo, onde nós podemos ver ali que nós iniciamos o trabalho do inventário de ambos os rios, tanto o vermelho como o rio natal. Isso se sucedeu depois a um projeto de um planejamento estratégico para a execução dos projetos do complexo desses dois rios. Já em 2013, nós fomos atrás de financiamentos, parcialmente dificultados pela demora da emissão de licenças ambientais. Então, nós tínhamos a licença para três, mas não para as quatro. Isso, então, dificultava muito a gente buscar um recurso que me fizesse o total. E, em meados de 2014, nós criamos e estruturamos a SteelMast, que faz, então, que executa as obras e cria novos produtos para esse mercado. Nós investimos nesse empreendimento também comprando um TBM, um Tunnel Boring Machine da Alemanha, onde nós vamos ver mais à frente alguma explicação melhor, e na fábrica de tubos. Então, investimos 42 milhões naquela oportunidade, exatamente para fazer frente às próprias necessidades e, naturalmente, buscar clientes novos. E a crise em 2015, 2017, é desnecessário nós tecermos comentários, naturalmente, que fomos atingidos violentamente. Nós tivemos que demitir mais de 1.200 funcionários. O grupo todo tinha mais de 120 engenheiros. Hoje, temos mais ou menos de 45 a 50 profissionais dentro da nossa área, só para termos uma ideia, dos cortes que nós fomos obrigados a fazer. E, de 15 a 17, agora, esse ano, propriamente dito, nós conseguimos fazer com que as coisas melhorassem um pouco. Na Tupé, as coisas vão um pouco melhor com a entrada do novo sócio. E, agora, graças a Deus, alguns dias atrás, nós conseguimos, se a gente pudesse mostrar, eu faria questão, que nós conseguimos a aprovação de um empréstimo internacional de 35 milhões de dólares para fazer frente exatamente a esse complexo e, especialmente, a Rio Natal. Nós já estamos em fase de minutação. na próxima semana, com certeza, nós já devemos ter o relatório final do contrato de financiamento. Portanto, isso deixou de ser uma hipótese, é uma realidade e que está aqui. Também é desnecessário dizer que seria um verdadeiro desastre se não conseguíssemos manter a outorga da Rio Natal 1, uma vez que ela é a maior geradora dessas quatro unidades de quem nós estamos falando. Eu vou aproveitar para falar um pouco agora do Complexo Rio Vermelho e das principais inovações. Nós tivemos o aporte por parte da FINEP para que a nossa empresa desenvolvesse novidades para esse setor. Uma das novidades que nós queremos destacar de um modo todo especial são os postes. É onde nós, aqui nós temos uma ideia do que algo. Nós podemos ir a 100 metros. Isso é uma patente nossa e agora se torna internacional. Nós já temos, por exemplo, aqui, só para dizer aos senhores, um acervo técnico de fornecimento de postes para hidrelétricas, para a emissão de distribuição, PC Barra do Leão, Celesc, Celesc, Contrel, Energia, Procable, Procable, quer dizer, uma infinidade de empresas onde nós já aplicamos essa nossa nova tecnologia e com um grande sucesso. O número que talvez devêssemos visitar, para esse complexo das quatro PCHs a que me referi, uma linha normal de transmissão levaria 696 postes de concreto, indo por pelas rodovias vicinais, enfim, e sabemos a dificuldade que é isso quando se trata de Mata Atlântica. Com esses postes, nós reduzimos de 696 unidades de estruturas para 59. Nós temos casos em que um poste está distante do outro mais de 1.300 metros. Isso evita a supressão de vegetação, evita a mão de obra, cai para um terço, facilita de um modo muito especial, portanto, a transmissão de energia. Também somos pioneiros em barragens em aço, aí sim nós vamos conseguir uma redução de mais de 80% na mão de obra, uma vez que nós fazemos praticamente toda a parte estrutural em aço fora do canteiro de obras, não sujeito, portanto, a intempéries. Isso é uma outra patente nossa. Uma coisa que é muito importante também, um suporte telescópico para adutoras, onde não se precisa mais fazer grandes estruturas de concreto, como blocos de concreto, e sim uma estrutura toda de aço. Eu gostaria de enfatizar que eu sou um especial engenheiro mecânico há 46 anos e sempre me dediquei muito à procura dessas soluções. Outra, uma tomada da água tipo tulipa. Ela é mais simples, melhor para limpeza, mais segura, evita uma porção de danos se analisarmos, por exemplo, uma comporta tipo vagão. e isso aqui foi uma contribuição do engenheiro nosso, nós chamamos de comporta tipo monjolo, onde nós aproveitamos a alta da chuva. Essa comporta se abre quando o nível se eleva e depois vai baixando para se utilizar um pouco mais da água da chuva. E aqui está a perfuração de túneis via TBM e são equipamentos que nós vemos só um pedaço, é uma broca gigante e quem viu furações em metrô, São Paulo, Rio, em qualquer parte do Brasil, pode ter uma ideia. Esse aqui é um diâmetro de 2,85 metros, é suficiente para essas nossas PCHs e, notoriamente, vai contribuir muito. Aqui também nós conseguimos não derrubar a mata e realmente cuidar do nosso meio ambiente. Essa é a ponteira dele, nessa broca gigante que tem 50 metros, como dizíamos, e, naturalmente, adutoras, onde nós fazemos isso no mesmo equipamento, fazendo com que a instalação naturalmente sejam bem mais baratas. E como nós somos um emprego de tecnologia, eu só quero aqui colocar algumas das nossas patentes nacionais e internacionais em todas as áreas, não só em geração de energia, mas também em partes mecânicas, onde nós somos realmente precursores em muita coisa nova. Eu deixaria aqui agora o nosso apelo para que analisassem com carinho o nosso pleito, que realmente não nos dessem ainda a oportunidade de deixar essa outorga para que a gente pudesse, então, dizer sim a esse empréstimo internacional e para podermos continuar esse complexo todo. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Bom, senhores diretores, eu vou ler a fundamentação, na sequência a gente promove o debate que o caso enseja. O recurso é tempestivo, porém, portanto, merece ser reconhecido e quanto ao mérito, aqui, só caracterizando o fato, nós estamos deliberando um processo, não é de cassação de outorga, é um processo de alteração de cronograma. Então, o que está sendo avaliado aqui é se altera ou não o cronograma do ato de outorga e não a cassação de outorga. Isso é um passo mais futuro, se for o caso. Então, o cronograma da resolução que concede a outorga a este empreendedor, que é a resolução 5.137, 2015, prevê o início da operação comercial da PCH Natal 1 até 27 de maio de 2019. De acordo com o cronograma proposto pela recorrente, esse prazo seria alterado para 15 de dezembro de 2020. A recorrente sustentou, entre outros fatores, que a diretoria colegiada, ao analisar casos análogos, tem pautado as decisões no aporte e garantia de fiel cumprimento e na inexistência de penalidade ou atrasos anteriores. Reiterou que apresentaram, em 3 de outubro de 2017, o seguro-garantia com o endosso de prorrogação até 24 de fevereiro de 2021, compatível com o cronograma proposto e que não havia qualquer prejuízo a terceiros ou ao mercado de energia, visto que a energia da usina não fora comercializada no ambiente de contratação regulada, seja no ambiente de contratação livre. de contratação livre. É fato. O empreendedor tem a outorga e não comercializou sua energia, nem no regulado, nem no livre. Então, verifica-se na análise da SCG e da SFG que, apesar de a usina possuir licença ambiental de instalação, que hoje é o caminho crítico para que se inicie o empreendimento, e a garantia de fiel cumprimento compatível com o novo cronograma e não apresentar, segundo o RAPEL, entraves ou riscos referentes às questões fundiárias, autorizadas transcorrido mais de dois anos desde a emissão do ato autorizativo, não iniciou as obras, não firmou o contrato de equipamentos e serviços e ainda está em andamento a definição do fornecedor de equipamentos elétricos e do que se depende da sustentação oral promovida a uma expectativa de um financiamento. A SFG fez algumas considerações e verifica-se, portanto, que o caso não tem semelhança com o precedente deliberado por esse colegiado, citados pela autorizada referentes à PCH Campo Belo, que é início das obras de serviço previsto para um mês após a deliberação, e Jardim, a usina já havia apresentado progresso físico de 30%, e Candango, a implantação da PCH estava praticamente concluída. Então, diante disso, acompanha-se o encaminhamento da SCG e da SFG no sentido de indeferir o pleito de alteração de cronograma de implantação da PCH Rio Natal 1. Veja, o cronograma está fixado na resolução de outorga. A data de entrada em operação é uma data futura, a data original, que é 2019. A agência tem evitado toda hora ficar alterando os seus atos. Então, o que a gente adotou aqui como princípio? Eu só inicio essa discussão se a gente tiver licença ambiental, porque, se não tiver a licença ambiental uma incerteza, eu continuo alterando a data aqui para uma data incerta, para lá na frente alterar de novo. Não faz sentido. No caso desse empreendedor, ele tem a licença ambiental. Entretanto, com essa gestão dos contratos de concessão que nós iniciamos na área de geração e na área de transmissão, avançamos também com a mesma perspectiva na área das outorgas de autorização. Até por meio do rapel, a gente faz a gestão da outorga. E o empreendedor, diante das informações que foram salientadas pela fiscalização da ANEL, ele tem a outorga, tem a licença, mas não tem nenhum outro ato que comprove que irá iniciar as obras. Ou seja, não tem contrato de equipamento, não tem financiamento. Então, como eu disse na partida, a gente não está tratando aqui da revogação da outorga. O empreendedor demonstrou uma série de ações que pretende tomar. Então, eu não estou tratando da revogação da outorga. Isso aí vai ser uma análise futura a depender de como anda a viabilização do empreendimento. aqui é apenas alterar o cronograma. E alterar o cronograma na perspectiva da relatoria não faz sentido porque nós vamos continuar trabalhando com datas incertas. Então, quando tiver mais avançado, mais consolidado as ações para a implantação dessa usina, a gente poderia estar apreciando um pleito já de postos de equipamento, de contratos de financiamento, a gente estaria num cenário de maior segurança. E como já disse, aqui o empreendedor não comercializou energia no mercado regulado, que seja uma análise excludente de responsabilidade ou não, não é o caso, não afeta ninguém. Então, segue a vida com a outorga e a fiscalização continua fazendo o acompanhamento que faz com o universo de todas as outorgas para avaliar o momento de que se esse empreendimento vai ser implantado ou não. O que a agência não quer é o que a gente chama de empreendedor sentado em cima da cachoeira, ou seja, tem a outorga e fica guardando o potencial hidráulico para um momento oportuno. Mas isso exige uma análise de maior sensibilidade, não estou dizendo que é o caso, estou falando o que a agência tem repelido. Identificado um caso desse, aí sim, inicia-se um processo de revogação da outorga. Mas, para alterar o cronograma, a gente não tem hoje, diante das informações do processo, condições de alterar o cronograma. Então, com apoio nessa fundamentação no que consta no processo 48500-00-4407-203-24, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela usina Rio Vermelho de Energia em face ao despacho 741, que indefere o requerimento administrativo interposto pela recorrente para alterar o cronograma e, no mérito, negar provimento ao pedido de reconsideração. Mas, digo ao empreendedor que continua com a outorga e é importante que tome as ações. No cenário de definição, a gente altera o cronograma. Caso isso não ocorra no momento apropriado, pode vir a ser instaurado o processo de revogação de outorga, mas numa ação futura com todo o processo de contraditório e ampla defesa caracterizado. Em discussão? Eu acho que é importante, então, o relator esclareceu bem que, talvez não exista por parte do empreendedor, mas, de nossa parte, existe ainda uma incerteza, não obstante, tenha o licenciamento. E nós não nos negaremos a alterar o cronograma, mas precisa ter superado essa, digamos assim, essa dúvida, essa incerteza. Portanto, aqui, de novo, acho que não custa reforçar o que já foi dito, não se trata de retirar a outorga, a outorga continua. E no momento em que tiver essa dúvida superada aí com elementos de convicção que possa trazer essa visão de uma previsão mais segura do cumprimento do cronograma proposto, a gente não se furta a reanalisar o pedido agora com os elementos que foram aportados na ocasião. Eu acho que é isso. Inclusive, como bem trazido pelo relator, esse empreendimento tem um ativo importante, que é a licença de instalação. Então, o que deve-se ter perseguido a partir de agora é tentar viabilizar de fato o empreendimento. Assinatura de contratos com fornecedores, o financiamento, como já foi antecipado pelo requerente. Então, acredito que em um segundo momento, materializando mais esses elementos de comprovação de que, de fato, o empreendimento vai ser colocado de pé, é o momento que o assunto pode e deve ser trazido de volta para apreciação do colegiado. Ok. Em votação. Volto com o relator. Acompanho o relator. Volto com o relator. Muito bem, voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconcessão interposto pela usina Rio Vermelho de Energia Limitada em fasto ou despacho 741-2018, que indefere o requerimento administrativo interposto pela requerente para alterar o cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica já mencionada, desculpa, pequena central hidrelétrica Rio Natal 1, localizado no município de São Bento do Sul, estado de Santa Catarina, e no método Negar-lhe Provimento. Legenda Adriana Zanotto